Ó, pra começar a fazer o cheesecake de café, eu fiz a primeira coisa ontem que eles indicam. É fazer esse creme de café que leva 250 gramas de creme de leite fresco e 20 gramas de café solúvel. O que que eu fiz? Eu botei o creme de leite fresco com o café solúvel na temperatura baixa no forno, misturei até ele dissolver, não deixei ferver e tudo mais, é só até dissolver, botei no pote e deixei descansando de um dia pro outro. Agora eu tirei pra fazer, então você vai usar o creme de leite e o café pra isso. Após esse creme, né, o creme dormiu na geladeira, agora a gente tem aqui os outros ingredientes pra fazer hoje. Aqui tem 220 gramas de biscoito óleo e 60 gramas de manteiga que a gente vai derreter, manteiga sem sal. Pra fazer a base junto com o creme, a gente vai usar 500 gramas de cream cheese, 2 colheres de chá de essência de baunilha, 160 gramas de açúcar refinado e um sachezinho de gelatina sem sabor e incolor. Se você quiser que ele fique pronto mais rápido, tá? Pra comer no mesmo dia, por exemplo. Porque se você quiser fazer sem a gelatina, ele só vai ficar mais tempo na geladeira pra endurecer. E aí, forminha pra botar o cheesecake e aqui meus amiguinhos, batedeira e liquidificador. Pra fazer a base, vamos triturar os biscoitos óleo. E aqui, gente, eu botei óleo porque eu gosto, mas se vocês quiserem botar um biscoito de chocolate, tipo maizeno de chocolate ou maizeno normal, vocês podem trocar, tá bom? Eu vou triturar ele aqui e botar a manteiga sem sal pra derreter, porque depois eu vou misturar os dois. Então, vamos bater. Ó, misturei o biscoito com a manteiga e aqui já tô assentando na forma. Vou mostrar como vai ficar. Tem que pressionar ela bastante, você pode usar até o fundo de um copo pra ela assentar bastante e forrar todo o forro da forma. Ó, amassei, deixei ele bem forradinho, bem assentado, pressionei bastante. Agora nós vamos deixar ele 30 minutos na geladeira. Ah, e vamos fazer a base, né, pra depois passar aí pra cima e deixar ele resfriando mais. Vamos lá. Ó, agora a gente vai bater 500 gramas de cream cheese aqui na Puro, até ele ficar bem macio, ele tava em temperatura ambiente. Depois a gente vai misturar açúcar e as duas colheres de essência de baunilha. Pausa aqui na mistura açúcar, cream cheese e essência de baunilha. E vamos bater o creme de café separado, até ele dar uma consistênciazinha. Depois a gente vai misturar, mas a gente vai bater ele separado primeiro. Texturinha de creme. Bora misturar pra bater os dois juntos. Ó, eu como quero comer logo, tô hidratando a gelatina, um sachezinho em 3 colheres de água e vou botar 10 segundos no micro-ondas pra ela ficar bem líquida e incorporar na massa enquanto ela estiver batendo. Creme batidinho e bem misturado. Agora eu vou passar ele pra forma de cheesecake e deixar gelar pra gente comer. tomar adeus hoje. Ó, gente, tá aí, passei, dei umas batidinhas na forma assim pra ela sentar e bora botar na geladeira e esperar. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto